E as pessoas que estão criticando a Natália Valente após toda a polêmica envolvendo a tatuagem dela Tudo começou quando a Natália postou o seguinte vídeo Gente, eu acabei de fazer uma tatuagem gigante nas costas, escondida da minha mãe A tatuagem não era pra ter ficado desse jeito Ficou totalmente diferente do que eu queria Logo em seguida ela mostrou a referência que ela tinha pedido e a forma que ela ficou E aí começou a série de críticas Se ela não processar o cara ou mostrar o estúdio dele, já sabemos que é fake Eu vi, mas a culpa não foi só do tatuador Porque ela deveria seguir o conselho da mãe dela E ver com quem ela ia fazer a tatuagem Gente, será que ela não viu antes dele fazer? Ave Maria viu Porque antes do tatuador fazia ele colar um papel na pele pra fixar o desenho Teve pessoas também debochando da situação O outro é mais barato O tatuador não mostra antes como ficaria? Fez em fundo de quintal, ficou igual um pedaço de bosta no vaso Mas e aí, o que vocês acharam disso tudo? Qualquer outra informação eu conto pra vocês, não se esqueça de me seguir